Há um ano atrás, um ano exatamente atrás, me convidou para empreitar essa batalha junto com ele, que foi representar uma secretaria tão complexa, a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e do Meio Ambiente, naquele momento, que é a nossa secretaria que envolvia diversas pastas complexas para o município, daí a minha falta de tempo, né Patrícia, que juntava meio ambiente, postura, planejamento, o desenvolvimento e a parte de assuntos fundiários, então acaba que a gente ficava com o nosso tempo dividido e hoje estamos à frente de uma pasta um pouco mais enxuta, podendo dar um pouco mais de qualidade ao nosso tempo. Hoje a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade, ela cuida de planejamento de desenvolvimento urbano e de assuntos fundiários. Só complementando algumas informações que meu amigo secretário Cotias deu aqui, foi falado numa fala inicial, não lembro de quem, sinceramente, a respeito de falta de investimento em turismo náutico. Só um dado para vocês, para os senhores, na nossa melhor temporada, né, antes chamada de baixa temporada, ano passado trouxemos o Campeonato Sul-Americano de Canoas Havaianas, Alô Espírito, que foi o maior evento da América Latina de Canoa Havaiana. A rede hoteleira absorve os reflexos disso, e o turismo da cidade como um todo. E esse ano vai ter de novo, né. A respeito do Canto do Forte, fizemos a captação de uma verba de 3 milhões de reais para fazer reforma, urbanização, né, obras de verdade, né, obra de infraestrutura, de arenagem, de toda aquela área, dando mais dignidade para a população e melhorando o ambiente também para o turista, quando for visitar, e para o Cabo Friense, por que não? Quando a gente visita cidades aí afora, a gente quer viver como as pessoas vivem, por aquela experiência temporal. Então, o Cabo Friense tem que ter esse hábito de turistar na própria cidade, né, isso é maravilhoso. Nossa Secretaria, ela vem se esforçando para abrir as portas para a população e para os investidores, de uma forma geral. E a gente encontra uma cidade que ela é regida por uma lei de zoneamento, de uso do solo e código de obra, datada de 1979. E um plano de detor de 2006. Ambos estão defasados, só que entre elas, totalmente incongruentes. Nossas leis, elas eram de uma época, lá atrás, que a cidade tinha 40 mil habitantes, que Búzios ainda pertencia a Cabo Frio, que Arraial do Cabo pertencia a Cabo Frio, que a economia daqui não era turismo. Não era. Na década de 70, a economia de Cabo Frio, Arraial do Cabo, Búzios, dessa grande cidade, ela era industrial. Era uma cidade que ela vivia, 25% da população, ela vivia, direta ou indiretamente, da exploração da Lagoa de Araruama. Através das companhias da Alcalis, da Perinas, que foi a primeira companhia de industrialização de sal do Brasil, e da Salsisne. Hoje, a única remanescente é Salsisne. Então, a gente tem que dar emprego para a população. E é nesse intuito que a gente está trabalhando no dia a dia. Nossa função, enquanto secretário, é tentar convencer os investidores a procurarem outras opções dentro da cidade, porque a especulação imobiliária, ela é muito grande, e a busca por moradia, ela é muito grande, mas também a gente precisa de áreas para desenvolvimento da indústria, desenvolvimento do comércio. Baseado nisso, a gente conseguiu sensibilizar o empresário, que tem uma grande área que fica no Jardim Esperança, entre, para quem conhece bem o Jardim Esperança, entre o Minha Casa Minha Vida e a Estação de Tratamento de Esgoto. Lá ele lançaria um loteamento residencial. Trouxemos ele até a secretaria para tentar demovê-lo da ideia. Explicar para ele que o loteamento residencial, sim, a população precisa de casa, mas a população que aqui está precisa primeiro de emprego. Então, vamos fazer um loteamento industrial, a gente está na zona de expansão urbana, tudo lá pode ser admissível. Hoje eu cito como exemplo, desculpa não citar outros, mas pode ser o Dado, pode ser o próprio Renato da Pica-Pau, ter uma grande madeireira no meio da cidade, num lote extremamente valioso para a construção civil. Por que não ter toda essa parte de produção fora do município? O Ricardo da DIC, o pessoal Fabrício da Itajuru, ocupando lotes no centro da cidade. Lotes são de PTU, é estratosférico, para produzir riqueza e gerar emprego. Então, por que não a gente buscar exteriorizar isso, colocar isso um pouco mais afastado do centro, dando infraestrutura? E na área remanescente, que todo loteamento tem uma área que é doada à prefeitura. É uma área que a gente está destinando para criar nossa usina de tratamento de resíduos no município. Hoje a gente joga todo o nosso lixo de cabo frio, que todos nós produzimos, no aterro sanitário São Pedro da Aldeia, que já está saturado. Custa para nós, munícipes, de um milhão a um milhão e meio na alta temporada. O custo mensal de aterro sanitário. Então, a gente tem a condição de tratar esse lixo, esse lixo se transformar em riqueza. E é isso que a gente está buscando. E para isso, não é simples, não basta ter uma ideia e como na iniciativa privada, eu procurar um parceiro e executar. Não. A gente tem que criar todo um arcabouço legal e jurídico para que a gente promova isso. E para isso, o prefeito Adriano, essa semana, já assinou o decreto da PMI. Para a proposta de manifestação de interesses, onde a entidade privada vai poder participar da administração pública oferecendo projetos. E nisso a gente pretende, naquela área, colocar todo o museu de tratamento, geração de energia e biodiesel advindo do lixo. Uma PMI que a gente vai abrir uma chamada pública. as empresas vão se inscrever, vão colocar seus projetos, a prefeitura vai escolher o melhor projeto. Dentro desse melhor projeto, vai abrir uma concessão daquele espaço remanescente nosso para que alguém cuide do lixo para nós. que a gente economize esse dinheiro. Aí esse dinheiro, sim, vai poder tapar o buraco da rua, vai poder melhorar a infraestrutura, vai poder também construir creches, escolas, enfim. Ontem tivemos a reunião com os diretores, com três diretores do SENAC em Cabo Frio. SENAC é uma instituição importantíssima, importantíssima para o comércio, importantíssima para o microempreendedor. E ela hoje está muito encurralada, está num prédio muito pequeno, no centro da cidade, sem condição nenhuma de desenvolver. E na reunião de ontem ficou firmado um compromisso verbal, por enquanto, mas em fase já de estudos avançados, porque eles já levaram algo substancial lá para o Rio de Janeiro, para que eles tragam o CERC.